FUTURUÉ FUTURUÉ O FUTURUÉ Eu já não estou, mas tu Estás aqui Faz-te um futuro presente Vai render o tempo que tens Não é tarde, não duvidas Não empates, não compliques Deixa ser o que é parecer Mais só o que a vontade quer Não te deixes sem compromisso Não esperes porque não te quer Seu homem se esquece do mundo E acima de tudo Cuida bem do futuro Do meu futuro Desculpa ser Tão insensível e frontal FUTURUÉ Não sei de frente deste vulgar atual FUTURUÉ Tão Os detalhes, os atalhos As desculpas Inquietado Com quem não pode Nem nunca Vai querer Compreender Não te deixes sem compromisso Não esperes porque não te quer Seu homem se esquecer O mundo E acima de tudo Cuida bem do futuro E acima de tudo Tão E acima de tudo Não é verdade, não ouvir, não é paz, não complica Não é verdade, não ouvir, não é paz, não complica Não me dá, não me dá, não me dá, não me dá, não me dá. Perdura, meu bem, porque não vens a ver, o passado já foi, e eu agora nada feliz. Perdura, meu bem, porque não vens a ver, o passado já foi, e eu agora nada feliz. Perdura, meu bem, porque não vens a ver, o passado já foi, e eu agora nada. Perdura, meu bem, porque não vens a ver, o passado já foi, e eu agora nada. E se eu tenho tudo, que devem ser tudo, do meu sentir o meu. Transcrição e Legendas Pedro Negri